Olá! Tudo bem? Como vocês estão? Sabem, logo logo vai ser Halloween. E eu tava aqui pensando, por que não fazer uma pegadinha com a Larissa e assustar ela? E vocês vão me ajudar. E para isso, eu tenho uma caixa cheia de coisas que vamos usar para esconder em vários lugares diferentes para assustar ela. Vamos ver o que temos de interessante. Primeiramente, o Fantasminha. E ele nós vamos colocar bem aqui no sofá. Hum, o que mais? Eu acho que seria interessante usar o Esqueleto. Hum, onde será que eu poderia colocar que ela não ia perceber e daí quando ela visse ela ia se assustar? Ah, no guarda-roupa, claro! Vamos abrir... Ela com certeza vai se assustar. Ela nem imagina que vai estar ali. Perfeito! Hum, e o que mais? Ah, já sei! Slime! Hum, tava aqui pensando onde será que vai ser mais legal de colocar. Hum, isso aqui eu já sei onde colocar. Bem aqui! Mas tem que esconder, né? Então eu vou colocar a mesa. Deixa eu colocar as cadeiras aqui para ela não perceber, né? E deixa eu ver o que ficou faltando. Ah, tem que esconder o fantasma! Vou usar esse travesseiro. Oi, Larissa! Tudo bem, querida? Oi, Amanda! Tudo bem? Não sabia que você estava aqui, não. Ah, então, sabe? Eu acabei de chegar das lojas. Por isso eu estou com tantas pessoas assim. Agora eu vou aguentar o meu casaco. E aí, eu vou aguentar o meu casaco. Que susto. Uau! Vem! 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 Eu preciso achar um lugar pra me esconder Debaixo da mesa Isso, isso, não me esconder O que é isso? Ah, socorro Amanda, o que tá acontecendo? O que é isso? Como assim? Você esqueceu? Já já vai ser Halloween Você caiu na minha pegadinha Isso não tem graça, Amanda Olha só pra mim Eu tô toda cheia de slime Calma, Larissa Isso aqui é só uma brincadeira Não fica preocupada A gente vai tirar tudo É tudo pelo Halloween Que brincadeira que você faz, hein? Que brincadeira Já tá terminando, tá vendo? Já tô tirando tudo Viu só? Prontinho, limpinha E as minhas brincadeiras funcionaram Hum, tá bom Não tem problema, não Já que tá tudo bem Que eu brinquei Você aceitou E a gente tá nesse clima aqui de Halloween Que tal você me ajudar a preparar a casa para o Halloween? Como esses óculos super legais Vamos colocar em algum lugar Hum, acho que aqui fica legal Hum, esse aqui acho que eu vou colocar em mim E aí, ficou legal? Hum, que legal, Amanda Hum, que mais? Ah, e um frasco com veneno? É melhor não abrir Hum, ah, vamos colocar ali Hum, e teias de aranha? Claro Onde vamos colocar? Acho que essa vai ficar legal se a gente colocar aqui E essa aqui Nossa, tá ficando muito legal Uau, Amanda, nossa, tá ficando muito legal E os meus favoritos, claro Os morcegos Aqui Um aqui Um aqui Outro aqui E o último no espelho E por último, mas não menos importante As abóboras Esse aqui vamos colocar lá na cozinha E tcharam Larissa, querida Você acha que acabou? Hum, ainda não Ainda falta nos vestimos Tcharam Uau Tcharam E a Flávia Nós vamos preparar Doces Vamos lá Agora vamos fazer as demais formas Uau, que incrível Ficou demais Mais um pouquinho E o último formato Nossa, eu tô chocada Terminamos Ficou um pouquinho mais E vejam só Agora podemos dizer que estamos preparadas para o Halloween Nossa, eu gostei muito de tudo isso Quem diria, hein? Nós estamos preparadíssimas para o Halloween Mas e vocês, hein? Doces ou travessuras? Tchau 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 Obrigado.